Como é que funciona a etiqueta pra esse tipo de pedido? Ela é normal? Eu vou conseguir continuar usando o que eu já faço ou não? Gente, não tem etiqueta pra esse pedido, porque ele não vai ser enviado por transportadora. A gente tem que lembrar disso. Então, você não tem impressão de etiqueta, tá? Porque você vai entregar pro entregador da B2W, não precisa de etiqueta. Mas a gente já vai falar o que precisa, um pouco mais pra frente. E quando você vai entregar também, não precisa de etiqueta. Então, não tem impressão de etiqueta pra pedidos na modalidade entrega na vizinhança. Mas, convencional, B2W entrega, correios, tem. Isso significa que não precisa emitir nota? Precisa. Não tem etiqueta, mas ainda tem nota, ainda tem embalagem, né? Tem que lembrar desse fato. Até porque a nota é uma validação que libera o entregador a passar aí pra recolher, significa que o seu pedido está pronto, né? Tipo assim, ele está liberado.